Seqüência de Sonic confirmada e filmes gigantes da Disney adiados. Quer saber tudo sobre esse assunto? Quando vai ser lançado o novo Sonic? E quais filmes foram adiados da Disney? Fica até o final do vídeo. Já deixa seu like, compartilha e inscreva-se e vamos começar. Sou o Sonic, uma pequena bola azul com super energia e um visual muito estiloso. E aí galera, aqui quem tá falando é o Luiz do canal Vídeo na Correria e vamos falar que o Sonic tem estreia confirmada para 2022. Uma sequência já era esperada por conta de dois fatores, a arrecadação de 200 milhões de dólares do primeiro filme e sua cena pós-créditos. Eu não vou falar o spoiler, mas os fãs que assistiram já tem uma noção da chegada à nova aventura. Mas o Ben Sweet, intérprete da voz do Ouriço Azul, numa postagem no tweet confirmou o próximo filme do Ouriço Azul e manterá o Jeff Fowler como diretor. Assim como o roteirista Pat Casey e Josh Miller. Detalhes sobre o enredo, no entanto, ainda não foram divulgados. Mas o estúdio agora confirmou a data de estreia ao longo, 8 de abril de 2022. Marca aí essa agenda, hein? Lembrando que peguei essa informação no site da Anime e meu Playstation e se você quiser saber mais sobre esse assunto, vou deixar o link na descrição, ok? Pessoal, se você tá gostando do vídeo, já deixa seu like, inscreve-se no canal e isso favorece demais os vídeos, ok? Agora eu vou falar de três principais filmes adiados da Disney. Eles são Homem-Aranha 3, Star Wars e Avatar 2. Homem-Aranha 3, o terceiro filme do universo cinematográfico da Marvel, com Tom Holland, foi olhado em um mês pela Sony e pela Marvel. O longo era previsto para chegar ao cinema no dia 5 de novembro de 2021, mas agora será lançado no dia 17 de dezembro de 2021. Já o novo filme do Star Wars, de acordo com Bear Wants, estreará no final de cada dois anos. A partir de 2023, o novo trio terá início com o primeiro novo Star Wars no dia 22 de dezembro de 2023, enquanto o segundo e o terceiro chegarão no dia 19 de dezembro de 2025 e 17 de dezembro de 2027. Além disso, o novo filme de Avatar também será lançado binualmente. Avatar 2 chega ao cinema no dia 16 de dezembro de 2022, Enquanto o Avatar 3 chega no dia 20 de dezembro de 2024. Já o Avatar 4 estreia no dia 18 de dezembro de 2026 e Avatar 5 no dia 22 de dezembro de 2028. Pessoal, como tem filme do Avatar, hein? Tá louco, hein? Espero que seja top, hein? Essa sequência. Lembrem que peguei as informações no site Higiene Brasil e Omelete. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, vou deixar o link na descrição, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Comente o que achou desse novo filme do Sonic. E esse zagueamento dos filmes. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Até!